Música Governo se rala o reabilitação, Basala VIP, Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Governo plano atorralo reabilitação, Basala VIP, Aeroporto Internacional Nicolau Lobato relaciona o visita Papa Francisco Maitimor-Leste e Atinané na possibilidade de setar iluminação na pista Aeroporto Além de Né, o Governo mostra e organiza o operador Telecomunicação Sira onde assegura a conectividade e internet durante visita Santo Papa Nené Timor-Leste O Ministério preparado de levar a conectividade com o Itanian Operador Sira Sira, se organiza Sira para depois Sira Bele for apoio durante visita Ampapanine Timor Né, quando vai internet, bahao ladun problema O Ministério é algo que tem a reabilitação que vai ter no salão da VIP O Ministério é uma possibilidade de cargar que está tão iluminação A gente falou assim, hoje é uma reabilitação que vai ter no Ты Foi em Lalaes Nemos, Dom Virgílio Carreal do Carmo da Silva, a Sdb afirma que é uma informação com a boa visita ao Papa Maitimor-Leste, mas becerá o que é data fixo. Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemén.